Olá galera, calopsita fêmea canta ou não canta? Há sempre essa discussão, vou pedir para depois que você assistir o vídeo, deixar a sua opinião nos comentários, ok? Chega de enrolação e vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Canta 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 Ela está assim, olha, que os machos estão tudo lá na garagem, olha, eles fazem barulho e ela fica aqui, olha Canta 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 Canta